Hoje é um dia que pode ficar marcado na nossa história, na história do Congresso Nacional, na história dos povos indígenas. Todo mundo lembra da campanha do presidente Lula, que trouxe a pauta indígena para o centro de sua campanha eleitoral. Todo mundo lembra o compromisso de campanha de retomar os processos de demarcação das terras indígenas. Foi nessa perspectiva que foi criado o Ministério dos Povos Indígenas e que nos trouxe essa total confiança de assumir esse ministério. O mundo inteiro criou uma expectativa muito grande de que o Brasil pudesse retomar todo o seu protagonismo no cenário internacional, no que diz respeito ao combate à crise climática, no que diz respeito à proteção do meio ambiente, da biodiversidade e dos direitos dos povos indígenas. E hoje nós estamos aqui assistindo um verdadeiro ataque, um ataque desse mesmo Congresso que em 2016 destituiu uma mulher eleita presidenta da República. Hoje é essa mesma sensação que nos traz, de que uma mulher indígena é atacada por esse mesmo Congresso, mas a vergonha é para o Brasil.